Salve, salve! Weiden Pé na Estrada Para quem me conhece aí Salve, salve! Nome verdadeiro é Weiden Pé na Estrada Mas nome no Youtube agora é Moto Pé na Estrada, tá? Estou aqui em Lusiana, Goiás Um ponto turístico aqui da nossa cidade Fazer uma pose De uma foto aqui na nossa Fazer 250 No Cristo Redentor de Goiás Olha o cristão aí De braços abertos Abraçando o nosso Goiás Abençoando a nós Aqui tem vídeos meus Na minha CB Twister Tem vídeos meus na minha CB 500 Agora tem vídeos meus aqui Na nossa Fazer 250 Olha o Cristo Estou aqui na parte mais alta De Lusiana Aonde o nosso Youtube Hugo Mil Grau Um Youtube muito famoso Aqui da nossa região Com seus 2 milhões A 3 milhões de inscritos No Youtube, né? Moro em algum lugar aqui Não sei onde é Sempre faz seus vídeos aqui Subindo com suas motos, né? O último vídeo dele Foi rampando essa escadaria aqui Com a sua 1.200 E aqui é o terminal rodoviário De Lusiana São exatamente hoje No dia 4 de Abril de 2000 4 de maio Maio 4 de maio De 2021 São exatamente 3 e meia da tarde Ali é uma igreja católica, né? E ali é a região rural Aqui da nossa região Lusiana Tá um solzinho O tempo tá limpo Só não vou pegar umas belas fotos Porque eu tô de frente com o sol Olha o solzão aí Iluminando o nosso Cristo Redentor E aqui é o prédio, né? Como eu falei em outros vídeos O prédio mais alto aqui Do nosso região Do entorno sul de Brasília Né? Na região do Goiás Pega Valparaíso A minha cidade ocidental Céu azul Lago azul Pedregal Novo Gama, né? Esse prédio aí É visto de 30 km de distância, hein? A gente consegue enxergar Lá da divisa de Brasília Com o Valparaíso Na divisa de Brasília Com o Jardim ABC Que é a cidade ocidental, né? A parte rural aqui da nossa cidade Dá pra enxergar esse prédio Muito lindo esse prédio E aqui é o Eiden Pé na estrada Agora vulga Moto Pé na estrada, né? Obrigado aí os novos inscritos Que chegou hoje Ganhei 3 inscritos, né? Tô com 456 inscritos Sejam bem-vindos Logo, logo tem vídeos meus aí De alguma cachoeira Gosto muito de roça Natureza E gosto De liberdade Sobre duas rodas, né? A sombra aqui, ó Tá até bonita Que é a sombra do Cristo Redentor, ó O Cristo Redentor Aí pega a sombra dele aqui, ó Muito top a sombra aqui, ó Deu pra ver? A sombra do Cristo Ó Linda, hein? O Eiden Pé na estrada Caldas Nova É pra essas bandas aí Hoje eu conversei com um rapazinho De Caldas Novas, né? Se tiver inscrito aí no canal, mano É nóis Seja bem-vindo aí Sucesso aí com a sua nova CB500, né? A qual a gente tava comentando Segurando aqui na mão do meu Senhor Jesus Enquanto eu não tenho condição de ir no Rio de Janeiro Eu me contento com o nosso Cristo Redentor aqui do Goiás Não é condição que eu não tenho condição de ir no Rio de Janeiro É condição de tempo, né? Que eu trabalho, né? Então só dá pra viajar Sair desse Goiás Quando a gente tiver de férias Estiver numa condição boa, né? E tiver decidido para ir para o Rio de Janeiro, né? Mas meu desejo mesmo é ir lá pro Nordeste Ceará ou Rio Grande do Norte Esse é o meu intuito Abençoar Primeiro é louvar e adorar a Deus Segundo Agradecer E depois, por último, pedir, né? Então a gente pede Depois disso tudo Louvar, adorar e agradecer E hoje eu vim aqui mesmo para agradecer Sempre quando eu compro uma moto Eu venho aqui nessa imagem Do nosso Cristo Redentor Agradecer Ainda há pouco eu estive no Santuário Santa Luzia Aqui no centro da cidade de Lusiana Fazer minhas orações e agradecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo Estava numa situação muito ruim Muito delicada E hoje eu consegui uma lágrima Do nada veio um milagre aí do céu E me deu um alívio E tirou esse peso aqui do meu coração Que estava insuportável Quando se tem fé A gente alcança Essa é a regra Basta ter fé Esperança e acreditar Tem horas que não dá para suportar Tamanha pressão que a gente tem Mas confia Se não desistir Deus não desiste da gente E hoje eu recebi um milagre Obrigado, meu Deus Que esse dia fica marcado aí, sabe? No dia 4 de maio de 2021 Olha só Linda, linda foto, hein? Vamos tirar uma foto Ali atrás do aeroporto de Lusiana E salve, salve Se gostar do meu vídeo Deixa aquele like Comentem E compartilha aí Se vocês gostarem Certo? O Eden Pé na Estrada Está se despedindo desse vídeo Tchau Tchau